Direto pra isso, então, depois de mais de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprova a reforma tributária e retoma logo mais a sessão para concluir a análise dos destaques. Ontem, o texto base da proposta, que precisava de pelo menos 308 votos, passou com folga, em dois turnos. No primeiro, como disse o Megali, 382 votos a texto. União Brasil, que terá Celso Sabino no Ministério do Turismo e o Republicanos do Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, votaram em peso a favor do projeto. Antes da aprovação, o governo voltou a bater recorde na liberação de emendas parlamentares. Foram 5 bilhões e 200 milhões de reais em um único dia. Os recursos foram destinados por meio das chamadas emendas PIX ou emendas cheque em branco, quando os valores são transferidos a estados e municípios sem a necessidade de projeto, convênio ou justificativa, isso dificultando, né? A fiscalização, a gente sempre fala sobre isso, né? Algo muito parecido com o orçamento secreto, tão criticado por Lula. O governo teve uma grande vitória ontem, mas não dá pra gente não dizer que isso aqui é uma mimetização do orçamento secreto, que foi chamado por Lula na campanha de o maior esquema de corrupção da história, né? Nunca o governo havia liberado tanto dinheiro em um único dia. Um único dia. Bom, entre outros pontos, a proposta aprovada na Câmara unifica cinco impostos, criando o chamado IVA dual, prevê a cobrança de tributos no destino e não mais na origem, como é hoje, e isenta os produtos da cesta básica, o que foi alterado ao longo das discussões. Estabelece ainda o chamado cashback tributário, o imposto do pecado para itens nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, e o pagamento de IPVA por jatinhos, lanchas e artes. Entrou, hein? Depois da votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nas redes sociais, escreveu o seguinte, ó, depois de décadas, aprovamos uma reforma tributária democraticamente. Parecia impossível. Vale lutar. E que vitória mesmo pro Fernando Haddad, hein? Deu um passo, um passo grande, em direção a quê, hein, João Pedro Melo? Bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, a gente tá de olho nessa questão da reforma tributária. Agora, você que tem o seu jatinho, né, o seu iate, vai ter que pagar IPVA a respeito aí dessa questão, né? Tá preocupado, JP? Tá preocupado. É, você viu que foi o item que chamou a atenção dela. Eu tô preocupado, mas a Carlinha aí, ó, tem o jatinho que tava fazendo aí as viagens do Rivotri, ela tá preocupada. Já que a gente tá nessa, tem um jabutizinho ali que pode melar esse negócio aí de pagamento de impostos por lanchas e iates, né? Eu sei que esse não é o ponto mais importante, mas já que a gente tá nessa, cria-se ali uma exceção pra navios pesqueiros, pra estimular a pesca familiar e tal. Só que a regulamentação sobre o que é um navio pesqueiro e o que não é, não é clara. Então vira um negócio meio autodeclaratório. Então o cara vai lá, compra aquele super iate e vão perguntar na hora do registro. O senhor tá comprando isso aí pra quê? Ele tira o charutão da boca e fala, para pescar bagre. E aí numa dessa... Com a minha família. Ah, então é pesca familiar. Para alimentar a minha família. Tá bom. Pesca familiar, pois é, gente. Mas olha, falando sobre muita conversa de Arthur Lira, muita negociação, então essa reforma foi votada, aprovada em dois turnos e agora vai seguir pro Senado Federal. Bom, por conta da complexidade desse tema e também pelo fato das mudanças afetarem todos os estados brasileiros, diversas modificações foram feitas exatamente pra atender todas as alas e também pra garantir essa aprovação, essa votação da PEC. Como a gente falou, foi feita em dois turnos, só que normalmente esses turnos são separados por cinco sessões. Ontem, Lira, mais uma vez, usando um mecanismo, manobrando, conseguiu quebrar o intertício, que é esse período aí entre as cinco de cinco sessões, né, pra que essa votação fosse feita no mesmo dia. Antes do primeiro turno, ele, Arthur Lira, pediu a palavra pela primeira vez em todo o mandato na presidência da Câmara pra fazer exatamente uma defesa da reforma. Ele afirmou que essa é uma mudança que vai beneficiar o país, independentemente de identificação partidária, e criticou indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que orientou parlamentares do PL a não votarem pela aprovação. E a gente vai ouvir esse trecho, então, do Arthur Lira. Não nos deixemos também levar, pelo que eu sempre critiquei, que é o radicalismo político. O povo brasileiro está cansado disso. As eleições já ocorreram. Os vitoriosos, como nós, estão no poder. Lembro a vocês que é o meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado. Voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Pois é, foi até um tanto quanto duro, né, Arthur Lira, nessas palavras que fez aí na tribuna. E essa reforma tributária, como a gente já vem falando ao longo de toda a semana, ela prevê o início da validade desse novo sistema a partir de 2026, quando vai começar a unificação dessas taxas. A base da proposta é a seguinte, substituição de três impostos federais, IPI, PIS e COFINS, o ICMS, dos estados e o ISS dos municípios por um chamado IVA dual. A contribuição sobre bens e serviços vai ficar com a União e o imposto sobre bens e serviços será dividido entre governadores e prefeitos. A cobrança de tributos vai ser feita em três modelos. A alíquota única, provavelmente de 25%, a reduzida, 50% menor, que vai atingir aí transportes públicos, remédios, saúde, educação, produtos de agropecuária e também arte e cultura. A alíquota zero vai ser aplicada a remédios contra o câncer, saúde menstrual e sobre os equipamentos de acessibilidade. Também será isenta aí uma cesta básica que terá cerca de 20 produtos ainda a serem definidos. Essa questão está sendo também destacada, né, ou foi destacada ontem pelo relator da reforma na Câmara, que é o deputado Agnaldo Ribeiro. Nós estamos criando a cesta básica nacional de alimentos e essa cesta básica tem a alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando a alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Ainda vai ser criado um cashback com a devolução de valores cobrados de famílias de baixa renda e o imposto seletivo, como a gente já falou agora há pouquinho, sobre produtos que são nocivos à saúde. Cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros. Essa questão, por enquanto, ainda não está definida. Vai ser definida por meio de um projeto especial, né, por um projeto de lei complementar, depois de toda a aprovação da reforma. Então, por enquanto, há esse imposto chamado imposto do pecado, mas os produtos que entram nessa questão ainda não estão definidos. Os impostos atuais só vão desaparecer completamente em 2033, quando vão dar lugar, de fato, a esse IVA. Essa primeira fase de simplificação deve aumentar a economia em cerca de 2,4%. Isso segundo um estudo, na verdade, do Instituto de Pesquisa Aplicada. A cobrança do imposto no destino, né, que acaba com a guerra fiscal, tem transição bem mais longa. Essa vai ser ali de pelo menos 50 anos, mas a gente já está vendo aí que essas mudanças podem começar já a partir do ano que vem, só que tudo isso depende de uma votação no Senado e essa parece que vai ser demorada. Pois é, era isso que eu te perguntar. Os próximos passos, não é, João Pedro? Porque quando a gente olha para o Senado, a dificuldade vai ser maior. Até porque é possível... Bom, a gente sabe que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não tem exatamente o mesmo ritmo quando vai votar do que aquele de Arthur Lira, quando Arthur Lira tem convicção de que a matéria vai passar. No Senado, tem a possibilidade de esse texto passar por comissões antes, ser discutido e depois ir para uma votação e possivelmente com alteração no texto. Já há essa expectativa, né? É, já há essa expectativa, Sheila. E o detalhe interessante sobre essa questão é que sim, no Senado esse texto vai passar por comissões e normalmente são as comissões que acabam embarreirando essa tramitação. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça. São várias sessões para se discutir esse tema, até que de fato ele esteja azeitado, esteja ali redondinho para entrar em votação. Então, esse é um ponto delicado. Segundo ponto delicado é que Pacheco não é tão rápido quanto Lira. Então, tem toda essa questão de passar por comissões, passar ali pela relatoria, depois há uma discussão longa no plenário. Então, de fato, esse texto deve demorar. E essa discussão só vai começar no segundo semestre, ou seja, depois desse recesso parlamentar, lá para metade do mês de agosto. E os senadores já indicaram o seguinte, que vão sim fazer mudanças nesse texto. E aí a gente entra num outro problema, por quê? Por ser uma proposta de emenda à Constituição, o texto tem que ser aprovado igual nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Se os senadores mudarem alguma coisa, esse texto volta para a Câmara. E a Câmara vai ter que aprovar as mudanças feitas pelo Senado. Se não aprovar, aí a gente vai ter mais uma demora de alteração de texto, toda aquela questão. Essa matéria só passa a valer, de fato, quando for aprovada igualmente nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Quando isso vai acontecer, a gente não pode dizer. Mas que a tramitação no Senado começa no segundo semestre, isso sim, e vai começar pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, João Pedro, desculpa, Miguel. No Senado, qual o tamanho da pressão de prefeitos e governadores? Porque tivemos a aprovação da criação do Conselho Federativo, que sim, representa uma perda de autonomia para estados e municípios. Qual o tamanho dessa pressão para eventualmente haver mudanças no Senado em relação a esse tópico? Ah, essa pressão aumenta, né? A mesma pressão que foi feita ali na Câmara, só que agora um pouquinho maior, porque é a casa revisora, então é quem pode, de fato, decidir a respeito dessa questão. Então, é uma pressão grande, principalmente aqueles municípios que vão perder a arrecadação, de fato, com a aprovação dessa reforma tributária. Então, mais uma vez, vai ter que ser feito um lobby muito grande a respeito desse tema, para que ele seja aprovado no Senado Federal. A gente tem esses empecilhos que a gente já falou, Comissão de Constituição e Justiça, lentidão ali do presidente Rodrigo Pacheco, então tudo isso influencia, mas essa pressão aí de governadores já começa e já começa forte no Senado Federal. Valeu, João Pedro, obrigada, viu, pelas informações. Bom, a gente ainda segue falando muito sobre esse assunto, estávamos aqui fora do ar também falando sobre quem sai vitorioso, quem sai derrotado depois dessa votação, em termos políticos. Fernando Haddad, Carla já falou aqui sobre o tamanho da vitória de Fernando Haddad. São 30 anos de discussões e ele conseguiu emplacar no primeiro ano de governo, como ministro da Economia e dentro do partido e da base aliada do governo, a gente sabe que tem aquela disputa para saber quem é que vai ser o sucessor, então ele deu um passinho a mais na fila ali. Tem Fernando Haddad, tem Flávio Dino, quem mais tem? Arthur Lira. Arthur Lira, poderosíssimo, né? Sai muito vitorioso na história. Ele usou a reforma tributária como uma espécie de... lava-rápido de reputação. O Arthur Lira é conhecido como um político fisiológico muito hábil, mas hábil para jogar a política pelo poder. Arthur Lira se empenhou nessa reforma como uma espécie de lavagem de currículo. Ele se empenhou, de fato, por uma reforma pelo Estado brasileiro e teve momentos de grandeza ali. Alguém aqui tem grande simpatia pela carreira de Arthur Lira? Acredito que não. Mas ontem ele demonstrou momentos de grandeza quando disse, por exemplo, que o candidato que ele apoiou na eleição foi derrotado e que agora é hora de pensar nas próximas gerações do Brasil, colocando as diferenças políticas para trás e se empenhando por uma reforma que é importante pelo país, que desata um nó histórico, um nó de mais de 60 anos desse labirinto maluco que é o sistema tributário brasileiro. Vejo em Arthur Lira o grande vencedor. Haddad também, é claro. Haddad cedeu muito, tornou-se um conciliador, um dialogador, um político muito diferente daquele que a gente conheceu como ministro da Educação e principalmente como prefeito de São Paulo, sempre muito reativo. Haddad mostrou uma faceta que a gente ainda não conhecia e que é muito bem-vinda. Agora, sobre o grande derrotado, eu acho que eu gostaria de pular aqui para a próxima manchete. Mas tem mais nomes ainda que a Sheila queria citar nesse campo aqui de quem ganhou, quem perdeu? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Eu acho que Tarcísio, né? Tarcísio de Freitas sai maior porque diante do que aconteceu, daquela situação sobre a qual a gente falou ontem, né? Ao lado de Jair Bolsonaro. Pois é, Tarcísio aparentemente sai maior dessa história porque... e Bolsonaro derrotado, né? O PL teve o quê? 20 votos favoráveis ao projeto e Bolsonaro fez o que fez diante do governador Tarcísio e o Tarcísio se manteve ali firme na sua posição, né? Era para ali que eu estava indo mesmo. Então bora. Bom, a gente vai falar sobre esse momento aí muito constrangedor envolvendo Tarcísio de Freitas, lideranças do PL e Jair Bolsonaro durante uma reunião com deputados do Partido Liberal em Brasília. Tarcísio, provavelmente nosso ouvinte já teve acesso a esse vídeo, que durante a semana apareceu ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou justificar o apoio dele à reforma tributária, mas foi contestado, hostilizado, interrompido, por um momento ali pareceu que ia voar tomate no Tarcísio. Interrompido inclusive pelo próprio Jair Bolsonaro, que defendia o adiamento da sessão. A cama que eu vejo vocês, nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no vosso. A um pouco do que eu estava tentando explicar, nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa, ser favorável a uma reforma tributária, porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? A grande questão, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o bem se der ouvido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Nossa, gente, que constrangedor. A interrupção deselegante, grosseira de Bolsonaro, a tentativa de Tarcísio de explicar que se a direita permanecesse unida contra a reforma tributária, estaria adotando uma posição anacrônica, anti-Brasil, e que teria de pagar por isso nas urnas do futuro, que a direita não poderia ficar com a pecha de responsável por não ter passado uma reforma tributária que está sendo, enfim, discutida há 30 anos. É uma oportunidade de ouro. E a direita estaria do lado errado da história caso fizesse uma oposição a esse texto, que discuta-se o texto, como Tarcísio tem feito, e tem colhido boas vitórias, inclusive, mas tem negociado, tem feito política. Agora, a gente vê Bolsonaro ali e os seus, Ricardo Salles também protagonizou um momento ridículo depois, quando pegou no microfone, todos aferrados, aquelas velhas opiniões formadas sobre tudo, e vendo o trem passar. Porque, veja, o PL, primeiro que o Bolsonaro estava falando bobagem, aí se o PL se posicionar contra não passa, passa, foram 75 votos a mais, tire aí os 20 votos do PL e pronto, ainda serão 50 votos a mais, uma vitória acachapante. E, veja, Bolsonaro não conseguiu convencer nem os seus, afastou-se dos governadores que ajudou a eleger, porque Tarcísio, no final das contas, aí ele sofreu uma humilhação, não me parece. Ele foi um dos vencedores, conseguiu negociar pontos importantes, sai maior, sai como alguém que passa a ser visto como um político disposto a negociar, inclusive com a situação, inclusive com políticos que estão do lado do espectro ideológico diametralmente oposto, não se importa em aparecer ao lado de Fernando Haddad, se for em nome de um diálogo que sirva não para o governo, mas para as próximas gerações e para o Estado brasileiro. Esse é Tarcísio. Enquanto Bolsonaro, lá, fica aferrado àquelas velhas opiniões imutáveis. Ah, é uma reforma que fará mal para o povo. Essa reforma começou a ser desenhada no governo dele. A única razão pela qual Bolsonaro não queria aprovação dessa reforma é porque tornou-se uma reforma do PT. Bolsonaro não está percebendo. E outra, ele abre mão de ter um aliado comandando o segundo maior orçamento do país atrás apenas do orçamento da União. simplesmente joga no lixo. Alguém que tem uma caneta tão poderosa nas mãos. E olha, para Tarcísio, foi humilhado? Bom, ele passou por um constrangimento ali durante a eleição, mas recebeu o melhor presente que ele poderia ganhar. Ele acaba de receber a sua carta de alforia. De alforia. Pronto. Ele tem a justificativa perfeita para não confraternizar mais com esse bando de malucos. Porque o Tarcísio, sim, é uma cria do bolsonarismo, mas está longe de ser um bolsonarista raiz. Tarcísio não é Damares. Tarcísio não é Ricardo Salles. Tarcísio não é Nicolas Ferreira. Tem se mostrado cada vez mais distante dessa gente. E agora recebeu a justificativa perfeita. Veja, não posso mais ficar ao lado dessa gente atrasada. até pela maneira como fui tratado na reunião do PL. Eu, o governador de São Paulo, mereço algum respeito. Para ele foi um presentaço. Se aproxima cada vez mais da direita civilizada e deixa essa gente tosca para trás. Bolsonaro não percebeu ainda que hoje Tarcísio é uma liderança em ascensão. E ele é um político inelegível. Que não consegue compor com ninguém. Que não consegue nem mesmo manter os antigos aliados. Foi uma cena vexaminosa. Foi, foi. Para Bolsonaro. Bolsonaro, porque quis. Apenas e tão somente porque quis. Transformou-se no grande derrotado do dia. Porque embarcou numa canoa furada. Contra o Brasil. Contra uma reforma importante. Sendo que não precisava fazê-lo. E sabendo que tinha pouca chance de sair vitorioso. Olha como Bolsonaro é um peixe que morre pela própria boca. Que coisa impressionante, cara. Cada vez mais eu tenho certeza. A gente já fala isso há algum tempo. Que Bolsonaro, pela sua personalidade, não tem o perfil de uma liderança política. Uma liderança, uma grande liderança política aglutinadora não tem. Sem a possibilidade de que ele seja o candidato nas eleições majoritárias. Tornar-se-á um personagem cada vez mais irrelevante na política. Pelas próprias ações e pelas próprias decisões desastradas. Na avaliação do cientista político, colunista da Bandirinhos FM, Fernando Schiller. O governo teve menos dificuldade para aprovar essa reforma. Porque deixou a condução nas mãos do Congresso. É uma reforma conduzida no Congresso Nacional. Em grande medida, com a condução do Arthur Lira, evidentemente. É uma condução muito competente do Agnaldo Ribeiro, o relator da reforma. A grande contribuição do governo, novamente, foi a liberação de emendas. Nós tivemos, num dia, 5,4 bilhões de emendas. É o recorde histórico do país em um dia de liberação de emendas. Faz parte do jogo. Não começou hoje e não vai terminar hoje. O governo fez a parte discreta. Mas não assumiu a paternidade ostensiva. Senão, teria complicado o jogo. Mas, segundo o Fernando Schiller, o projeto com a criação do chamado Conselho Federativo, aliás, a gente falava sobre isso com o João Pedro Mello, né? Representa, sim, uma perda de autonomia para estados e municípios. E daí, a reação de parte de governadores e prefeitos. Só para ter uma ideia, 60 municípios, estou arredondando um pouco aqui, 60 municípios brasileiros arrecadam 40% do ISS no país. Então, isso é muito representativo para os grandes municípios. Então, se você cria o Conselho Federativo, por exemplo, vai ter 27 representantes dos estados, um por estado, mais 27 representantes dos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Então, você vai ter um conselheiro de 54 pessoas que vai ter a responsabilidade de arrecadar o imposto, ISS e CMS, o IBS inteiro, e fazer a locação, a distribuição, o repasse para os municípios, fiscalizar isso e, inclusive, expedir normas infralegais. É quase como se fosse uma grande secretaria da Receita. Vai ter estrutura própria? Não vai ter? Como é que... Isso aí é uma zona de grande incerteza dentro da reforma, né? A chance do governo federal comandar o processo é muito grande.